Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar, a Marco Polo, por acaso, me pediram nos comentários, não fiquem fazendo isso, porque não acontece sempre, mas por acaso hoje não tinha nada que eu tivesse assim tão interessado em comentar, então acabou que surgiu a oportunidade de pegar e passar por cima da Marco Polo de uma vez, a operação ali, a Pomo 4, uma fabricante de ônibus, para quem gosta de saber mais do produto, eles fazem toda uma vibe na teleconferência de segundo trimestre de 2021, onde tem um vídeo junto à BIMEC, tá? Com um crash test do caminhão novo, o G8, a geração 8 e tudo, então assim, foi bem recheada de informação técnica sobre o produto, com um videozinho por aí vai, então quem quiser ver a mais, mais a fundo ali, o ônibus e tal, os ônibus, né? Tá tudo lá explicado, com mais informação do que precisaria para fazer uma análise dessa, tá? Eu havia olhado a operação tempos atrás, tá? E a margem muito apertada me deixava um pouco tenso, tanto margem líquida quanto margem operacional ou ebítida, especialmente a margem ebítida, eu achava que assim, ficava muito vulnerável a qualquer intempéria operacional no meio do caminho, e aí o momento agora é completamente diferente, primeiro porque a gente teve uma intempéria muito gigantesca, e segundo porque eu acho que tem algumas coisas do futuro que eles têm uma certa clareza do que vai acontecer, e eu não tenho a mesma clareza que eles, tá? A operação continua sendo operacional, né? Continua sendo uma questão, a gente tem ali momentaneamente afetado pelos reflexos da pandemia, então a gente tem uma operação um pouco pior do que normalmente, o que é natural, tá? Dado esse efeito exógeno, negativo, de curto prazo em geral, aqui eu acho que o prazo é um pouco maior, tá? Mas a parte que me preocupa é justamente uma mudança na dinâmica geral daquele setor, tá? A gente tem uma mudança na dinâmica de trabalho que possivelmente se mantenha, trabalho híbrido, home office, por aí vai, a gente tem uma mudança nas dinâmicas de prática de locomoção, que muito possivelmente se mantenham ou continuam evoluindo, o que pode afetar demanda por ônibus, forma de uso de ônibus, tá? E a gente tem uma mudança em várias partes, tanto do país quanto fora do país, de moradia, no sentido de, em alguns casos, um êxodo urbano para outras localidades, dado a capacidade de trabalho híbrido ou de home office ou por aí vai, e isso daí pode alterar essa dinâmica também de demanda por ônibus, maior necessidade de veículo, automotor próprio, não sabemos ainda, não vejo ainda claramente para onde vai, mas eu vejo que a gente tem aí alguma instabilidade no futuro próximo que não está tão claro o para onde estamos indo, tá? Não tenho certezas, não tenho a certeza que eles parecem ter, isso no que tange, ele volta a uma normalidade, eles durante toda a teleconferência falam com uma clareza, com uma clareza que eu não tenho de que vai ter uma volta a normalidade anterior, é uma nova normalidade na minha visão, e isso afeta diretamente justamente o pós-pandemia da empresa, e do que eu consigo ler, eu não vejo um cenário dos mais positivos dados motivos que eu coloquei agora, tá? Então a gente começa com uma abertura da operação, a gente vê aí na tela a produção, que dá uma ideia do Brasil versus unidades externas, levando em consideração a exportação, operação ali principalmente produção no Brasil, a participação dessa produção na receita líquida, então mostra ali a relevância tanto de mercado, de exportação, quanto de unidades externas, isso é bem positivo, dá uma ideia boa ali de uma diversificação dessa fonte de receita líquida, e agora a receita líquida por segmento, justamente para a gente ter uma noção ali de quais são os tipos de veículos mais relevantes, com um desenho e tudo aí para dar um pouquinho mais de pôr a operação, no que tange o do Diligence, eu pensei em fazer um comparativo com o primeiro trimestre de 2021, isso porque dado o segundo trimestre de 2020, em várias operações, foi o mais afetado pelo lockdown, eu achei que talvez fosse algo positivo, travei na metade, por quê? Porque os resultados ainda são muito erráticos, então não tem propriamente nenhuma segurança de estabilidade, tanto no primeiro trimestre de 2021, quanto no quarto trimestre, quanto no segundo trimestre de 2020, quanto esse trimestre agora. A gente está vendo muito ela ainda se adaptando, ainda tentando, patinando ali para se encontrar num mundo que está mudando consideravelmente rápido. Então a questão aqui eu acho que é muito mais o futuro do setor, de qualquer forma a gente vê a receita líquida estável em comparação com o segundo trimestre de 2020, e 10 milhões abaixo, consideravelmente estável em comparação, quando comparado com o primeiro trimestre de 2021, então não teve uma mudança gigantesca na receita líquida. O EBITDA negativo, e eu explico por que é negativo, dos 140,5 milhões de reais que estão aí, a gente tem 182 milhões que vêm de ICMS, PIS, COFINS, que estão aí explicados em outras receitas, então assim, não dá para comparar propriamente esse resultado pontual causado ali, basicamente por esse efeito positivo, como algo interessante, como algo contínuo, é positivo, mas não é contínuo, não é algo da operação, é uma sorte momentânea. O lucro líquido passa pelo mesmo efeito, com o plus, com algo a mais ali, de uma correção monetária, que aparece no resultado financeiro, que soma mais 166,2 milhões, então claramente um prejuízo considerável, se a gente retirar esses dois, essas duas adições ali, por questões de PIS, COFINS e ICMS. All and all, considerando tudo, um resultado bem negativo, está pontualmente afetado, pelo efeito exógeno negativo de curto prazo, essa é uma que fazia tempo que eu não falava, mas nesse caso aqui, pode ser justamente uma alteração estrutural do setor, para o que tornaria um efeito exógeno negativo, que causaria efeitos de médio e longo prazo, não necessariamente efeitos negativos, mas muito provavelmente uma mudança considerável na forma de operação e estruturação desse setor, coisa que a gente está vendo, por exemplo, no setor de aviação acontecer também. Me deixa um pouco incomodado, a empresa não ter apresentado prontamente os números limpos, retirados, ICMS, esse tipo de coisa, mas isso daí sou eu, para mim mostra um pouco de incômodo, e outro incômodo vem da dívida líquida e EBIT, da ser apresentada por um texto, não uma tabela, não muito aberto, uma coisa meio fechada ali, que não me agrada a forma de apresentação. De qualquer forma, 1,9 vezes dívida líquida sobre EBIT não é terrível, porque a gente tem o EBIT da EME afetado negativamente, mas a gente não sabe do futuro do setor, e novamente, está um pouco alavancado, no momento de taxa de juros subindo, onde você não sabe muito bem onde vai parar a estabilização da nova forma de operar do setor que você está, não é a melhor coisa do mundo. Está finalizando, o resultado já era tenso, logo, a volta à normalidade não é propriamente algo positivo, ao meu ver, não é como se estivesse assim, ah não, voltando à normalidade está tudo bem, não, voltando à normalidade eu não tinha interesse naquela época, entende? Então assim, o resultado já não é o mais tranquilo, o mais proveitoso. Mas as mudanças estruturais mostram, para mim, pelo menos, uma direção negativa, pelo menos, na minha concepção, que é o que eu estava falando justamente, o trabalho híbrido, e aí você pode imaginar de várias formas, mas deve alterar a dinâmica de transporte público, o que deve alterar a dinâmica da demanda por esse tipo de veículo, o êxodo urbano, que acontece em alguns lugares, aqui no Brasil eu não vi acontecer muito, mas especialmente no exterior eu vi acontecer bastante, das pessoas terem acesso a trabalhar de casa, então ela consegue morar em outras localidades, não precisa tanto da proximidade, ou vai visitar eventualmente o escritório, o quanto isso vai se manter daqui para frente, é o que a gente tem que ver, a continuidade das questões sanitárias, a gente pode vir a ver uma continuidade da manutenção da pandemia, por um período maior, não mais matando gente, mas algo como a gente tenha que cuidar, e tenha que observar sempre, o que pode reduzir uma demanda, e para o transporte público, e por, conseguinte, a demanda por veículos dessa forma, inclusive reajuste de tamanho, de operações de transporte, mesmo assim, são coisas, que de forma marginal, devem afetar o resultado médio e longo prazo, então é algo que a gente tem que observar, mais do que isso, não faltam ativos interessantes, extremamente descontados, eu vejo melhores alocações de capital, do que isso daqui, para quem mesmo assim tiver interesse, a participação de capital, das ações ordinárias da POMO 3, e as preferenciais da POMO 4, é relevante, versus a preferencial, desculpa, a gente vê ali, é um percentual considerável, se não me engano, um terço das ações são ordinárias, como a gente pode ver na tela, mas apesar do volume mais baixo da POMO 3, a oscilação dela, com a POMO 4, é praticamente perfeitamente correlacionada, e isso daí faz com que o quê? Com que expor a qualquer uma delas, não seja propriamente problemático, com pouca diferença no preço que a gente vê, primeiramente eu mostrei ali, percentual, agora a oscilação de preço, então não tem uma diferença que causaria uma necessidade de alocação muito maior, entrando por uma no ativo ou entrando por outra, fica aí então uma questão muito de preferência de qual das duas operar, eu, para a informação de vocês, sempre prefiro a que tem maior volume, a que é mais negociado, então no meu caso aqui, se fosse operar, que não é o caso, operaria por POMO 4, porque secando esse volume, aquilo ali pode causar algum nível que não causou até o momento, mas pode vir a causar algum nível de descolamento entre os dois ativos. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar o bolso, opera com o primeiro detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até o compondo a tese amanhã ao meio-dia, e antes disso, justamente a live com o novo parceiro, às 10 da manhã no sábado, valeu galera!